Luiz Antônio Monteiro reflete sobre a Semana Nacional da Família. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O Brasil celebra a Semana Nacional da Família, aberta no domingo do Dia dos Pais. Incluiu, inclusive, um convite à oração pelos nascitouros. A Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB motiva toda a Igreja no Brasil a rezar pela não aprovação da ação 442 do Supremo Tribunal Federal, que pede a discriminação do aborto no país. O tema 2023 é Família, Fonte de Vocações e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Missas do Santuário da Vida, com arcebista Dom Pedro Bito Guimarães, o padre Márcio Tadeu, o padre Alisson Parro, estão programadas para valorizar a Semana Nacional da Família. Dom Fernando Figueiredo celebra na Capela de Fátima, dia 17, e Dom Orani Tempesta encerra a Semana Nacional da Família, presidindo missa na Rede Vida, direto do Rio de Janeiro, dia 19. Luiz Antônio Monteiro, para a Rede Vida. Paz e bem. Música